Vamos ver aí o Velocity Tiger número 11. A parada ali na porta do box. Os seguradores vão tentando colocar a Velocity Tiger. Novo giro para a Velocity Tiger, só falta ela. Primeiro box é na purna. Sound of Music, Middle Sweet, Joana Baranga, Prosa, Pearl Jen, Serkete, Joia Campeã, Holly War. E é o Velocity Tiger que vai alinhando. Movimentos de Holly War. Tudo pronto para a partida da sétima prova, hein? Vamos ao pulo de partida. Atenção, foi dada a partida para o sétimo paro do programa. Saíram ligeiras lá por fora. Holly War e é o Velocity Tiger. É o Velocity Tiger lá por fora tomou a ponta, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Em segundo vai atuando Holly War, em terceiro Middle Sweet, em quarto Serkete, quinto Joana Baranga. Em sexto, Prosa, em sétimo mais desgada, vai atuando a competidora de número nove, Joia Campeã. Vamos descendo a grande curva e segue. É o Velocity Tiger mandando no páreo. Um e dois vantagem, Holly War, em segundo Middle Sweet, próximo em terceiro. Em quarto, pelo Spaw, Joana Baranga, em quinto Serkete, Prosa, em sexta, na purna. Em sétimo, contornam a curva de chegada e vão entrando pela reta final a seiscentos do vencedor. Lá por dentro, a ponteira é o Velocity Tiger. A Holly War avança por fora, vem junto com o Middle Sweet. Middle Sweet avança por fora e vai dominando, alivrando cabeça e pescoço de vantagem. Tentam emergir Prosa, Serkete, juntamente com a Napurna. Na ponta, Middle Sweet. Três na manta, mantém o corpo inteiro, um de luz de vantagem. A avança cá por fora, a prosa vem juntamente com a Napurna e tentam encurtar sobre Holly War. E é o Velocity Tiger firme na ponta, Middle Sweet. Cruzam a faz de avinal do Middle Sweet, Holly War. Uma foto para terceiro, quarto e quinto lugares. Vamos aguardar o placar.